Fazendo loucuras do meu apogeu Mordendo os lábios querendo denguinho Você me dizendo seu corpo é meu De jeito tão lindo me pedindo assim Vem, 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 vem pra mim Vem, 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 vem Vem pra mim Vem, 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 vem Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Pode vir, pode vir Vem, vem, vem pra mim Embaixo e em cima é que gostosinho Perícia de encaixe daquele jeitinho Perícia de encaixe daquele jeitinho Perícia de encaixe daquele jeitinho Gostou, gostou, gostosinho Perícia de encaixe daquele jeitinho Perícia de encaixe daquele jeitinho Gostou, gostou, gostosinho Vem, 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 vem Vem pra mim, vem pra mim Fazendo loucuras do meu apogeu Mordendo os nabes, querendo o denguinho Você me dizendo se o corpo é meu De jeito tão lindo me pedindo assim Vem, 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 vem pra mim Vem pra mim Vem, 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 vem Vem pra mim, vem pra mim Pode vir, pode vir Vem, vem, vem pra mim Embaixo em cima é que gostosinho Queria ser de encaixe daquele jeitinho Gostei, gostei, gostosinho Queria ser de encaixe daquele jeitinho Gostei, gostosinho Vem pra mim, vem pra mim